Olá pessoal, mais um vídeo aqui para vocês, mais um tutorial de desenho, estou trazendo aqui hoje para vocês aqui, o desenho de uma borboleta, um desenho simples também, um desenho que eu fiz o esboço à mão livre, vocês podem observar aí, não tem segredo nenhum, é um esboço bem tranquilo de estar fazendo, só você observar bem a referência, vem traçando os pontos principais aí, e já já está pronto o nosso esboço para a gente estar começando a fazer a pintura, aqui na sequência, eu vou estar trazendo para vocês aqui a nossa lineart, como tem muito detalhe preto, aí eu vou estar passando aí com essa caneta Nankin, caneta Unipin 08, essa aí é a caneta Unipin 08, vou estar fazendo aqui o contorno bem de leve, fazendo todo o contorno, bolinha por bolinha aí, não sei se vocês estão reparando aí, sem correr, bem suave mesmo, e eu vou dar uma acelerada no vídeo aqui logo em seguida aqui, para não ficar muito repetitivo, porque o trabalho é o mesmo pessoal, até finalizar toda a nossa lineart, ok? vem passando aí, uma por uma, até finalizar, agora eu estou colocando aqui, preenchendo todo o espaço, que ficou entre a lineart, porque com a caneta Nankin, o trabalho é bem mais rápido, e com o lápis de cor, não ficaria um resultado tão bom para preto chapado, no caso, toda hora você tem que parar, está apontando o lápis, então dá um trabalho bem grande mesmo, você está fazendo esses pontos pequenininhos aí, com a ponta do lápis bem afiada, então eu prefiro fazer com a caneta Nankin, que é só você vir preenchendo, e o resultado é um resultado até melhor, então é só a gente ir passando aqui, aos poucos, devagarinho aqui, eu vou acelerando o vídeo, para vocês verem aí, que é só vir preenchendo, todo esse contorno preto aí, esse preto chapado aí, que é o preto da nossa borboleta, que nós estamos fazendo hoje, ok? já já vou estar finalizando aí, a gente já vai passar para a parte de pintura, com o lápis de cor, já peço a vocês aí, pessoal, que deixe o like aí, no vídeo, para ajudar a desenvoltura do canal, se não for inscrito, se inscreva no canal aí, compartilhe o vídeo com as pessoas que gostam de arte, que querem aprender a fazer os desenhos coloridos, que aqui no meu canal, tem várias dicas legais, a respeito de pintura, aqui é uma borracha limpa-tipo, eu gosto de espremer ela, para ela ficar assim, parecendo um rolinho, e aos poucos eu vou esfregando ela em todo o desenho, para estar tirando o excesso de grafite, o que ficou da nossa lineart, para na hora que está fazendo a pintura, para a gente não ter problema de mistura de grafite com lápis de cor, já vamos começar aqui a pintura, o laranja bem devagarinho, devagarinho, a gente vai dar uma camada de leve, para estar fazendo o degradê, aos pouquinhos você vai dando aí uma segunda camada, a necessidade de apertar, você aperta um pouquinho, de acordo com a referência que você tem, aqui no caso aqui, ó, bem devagarinho o vermelho também, e eu vou estar misturando aí, para ficar um vermelho mais alaranjado, para não ficar aquele vermelhão chapado, e fica uma cor bem homogênea, se você misturar aí direitinho, esses lápis que eu estou usando aí, são os lápis da Multicolor, a caixinha com 12 unidades, esse lápis é um lápis produzido também pela Faber-Castell, no meu ponto de vista, não tem muita diferença do lápis Faber-Castell, da Eco Lápis, praticamente, para mim é a mesma coisa, não tem muita diferença não, é um lápis barato, e um lápis muito bom, de você estar usando ele, para estar fazendo esse trabalho, esse papel que eu estou usando aí, pessoal, é o Filipe Erson, profissional, 30% de algodão, de 200 gramas, e agora a gente já vai passar para essa parte amarela aí, eu vou sempre estar começando, a pintura, de uma forma bem leve, dando a primeira camada, e vou acelerar o vídeo, para não ficar muito longo, muito extenso, ok? Então, é só você ir preenchendo todo o espaço, e já vamos, dando vida a nossa borboleta, aqui a gente vai fazer um degradêzinho, eu estou colocando aqui, só um pouquinho de laranja, para estar misturando, com esse amarelo, para dar um efeitozinho de sombra, e fica bem legal, para você ir dando uns pontos de luz, no seu desenho, você já ir fazendo, esse treinamento, para quando for fazer um desenho realista, você não vai ter dificuldade, em estar misturando as cores, como aqui, é só o amarelo, bem chapado mesmo, já vem passando a segunda camada, apertando, apertando ele, em cima dessa parte laranja, aqui, para estar, inserando mesmo o papel, e para estar, homogenizando, essa pintura, para ela estar ficando, tirando aqueles pontinhos, do papel, que fica, né? Aqueles pontinhos, brancos, né? Da textura do papel, para estar, uma pintura mais lisa, que eu estou reforçando novamente, com laranja, para estar, dando esse efeito aí, de degradê, de sombra, e de luz. Se você ver a necessidade, de acordo com a sua referência, você passa duas, três, ou quatro camadas, até, você chegar naquela parte, homogenizado, do jeito que você quis. Aqui, mesma coisa, pessoal, vou estar acelerando o vídeo, vou só estar preenchendo, com amarelo, onde eu estou deixando aí, essa parte, a mais alta, vai ter uma sombra aí, que vai ser o laranja, vou estar passando ele, bem de leve, e na sequência, vou estar passando, uma segunda camada, essa primeira camada, bem levezinha mesmo, para não estar marcando o papel, sempre voltando aí, com o lápis, com a ponta bem afiadinha, eu gosto de usar, o apontador de manivela, já falei em outros vídeos, deixa uma ponta, bem mais fininha, uma ponta, bem mais comprida, e é mais fácil, de a gente estar fazendo a pintura, aqui eu estou dando, segunda camada, no caso ali, já ficou um pouquinho, mais alaranjado, porque eu passei o amarelo, em cima, e aqui vem escurecendo, mais os pontos, de degradê, igual eu fiz ali, na primeira asa, da nossa borboleta aqui, passando mais um pouquinho, de laranja, aqui eu já estou passando, para essa parte, do degradê aqui, aplicando o vermelho, nessa parte aí, pessoal, dessa asa, dessa borboleta aí, que é amarelo, laranja, vermelho, então a gente vem sempre, passando uma cor, depois outra cor, para ir fazendo a transição, de uma cor para outra, para você chegar naquele, naquele degradêzinho, bem legal, aos poucos, você vai pegando, os macetinhos aí, você vai pegando, a manha, vamos dizer assim, e você faz as transições aí, fica, fica bem homogênea, fica bem um degradêzinho, bem legal, aos poucos, você vai fazendo, você vai pegando aí, o jeitinho, de estar, fazendo esse degradê, sem estar deixando, o papel marcado, e uma dica pessoal, é você, não ter pressa, não ter pressa, e nem ter preguiça, você vem passando, passa uma, passa duas, de leve, se precisar apertar o lápis, você vem apertando, não ficou legal, você volta com laranja, você volta com vermelho, até fazer essa transição, bem legal aí, de amarelo, laranja e vermelho, ok, para dar um, um efeito bem realista, na pintura, esse exercício aí, é um exercício simples também, ó, tá vendo, estou voltando aí de novo, com laranja, para ir estar homogenizando, para tirar esses pontos aí, de marca que fica, e o resultado depois, é surpreendente, sempre que você vai, fazendo novos trabalhos, você vai adquirindo, mais habilidade, você vai adquirindo, cada dia que passa, seu trabalho vai ficando, mais bacana, aí eu estou passando aí, mais uma camada do vermelho, para escurecer, tá vendo, então eu sempre digo, no realismo, você não pode ter pressa, você, não é paciência, né, você tem que, é, fazer o processo, todo na sequência, para não, tá, é, ultrapassando etapas, agora aqui, nós vamos passar, para essa parte, no caso das antenas aqui, do corpo da borboleta, é, essa caixinha, não tem o cinza, então nós vamos ter que, preparar um cinza, para ela, aqui no caso, vou passar um pouquinho, do preto, bem de leve, e a mistura do cinza, pessoal, é só o preto com o branco, vocês vão ver, que não tem mais segredo nenhum, o preto com o branco, para estar dando, esse efeito de, de cinza, no caso aí, uns pontinhos de luz, ó, estou escurecendo, um pouco mais, e logo em seguida, eu vou estar passando, aí, o branco, para estar, deixando, é, as partes mais claras, para ficar, uns pontos de luz, esse branco, meu aí, não tem na caixinha, essa caixinha de 12 cores, não tem o branco, esse branco aí, é um branco da Faber Castell, bom, outra caixinha, de 72 cores, que eu tenho, no meu ponto de vista, a Faber Castell, deixa muito a desejar, por não vender, os lápis individuais, eles só vendem, os setezinhos, de 12, 24, e, a maioria, dos sete de 12, não, não tem o lápis branco, o lápis branco, para a gente, que faz desenho, é imprescindível, você, não tem como, você trabalhar, no realismo, sem ter o, o branco, para estar, ajudando a misturar, as cores, principalmente, as cores mais claras, e é isso aí, pessoal, espero que vocês, tenham gostado do vídeo, se tiver, deixa o like, lá, mais uma vez, para estar, me ajudando, aqui, está dando uma força, aqui no canal, aqui, agora, eu usei, um lápis, da Gioto, que é um lápis, mais macio, para estar fazendo, esse preenchimento, como o papel, tem um pouco, de porosidade, um lápis, mais macio, ele vai ajudar, bastante, a estar fazendo, esse fundo, então, uma camada, todinha, com ele, uma camada, com uma certa pressão, não é uma camadinha, de leve, e depois, eu vou passar, essa tonalidade, da, super soft, da Faber Castell, para estar, misturando, essas duas cores, para ficar, um trabalho, bem legal, aqui, eu já vou deixar, a minha assinatura, aqui, para vocês, espero, que todos, tenham gostado, do vídeo, e, treine, ele, em casa, eu tenho certeza, que todos, vocês, vão conseguir, fazer, um desenho, só usei, poucos, tons, de, de lápis, de cor, para estar, chegando, nesse resultado, então, pessoal, um forte, abraço, a todos, aí, já, já, estou trazendo, novos vídeos, aqui, para o canal, espero, que vocês, tenham gostado, uma ótima, semana, a todos, e fiquem, com Deus,